Du-du-du-du-du-du... Cê tá na cara toma 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 Eu vou, vou caceteando, cacacê, caceteando Olha a sequência só de putaria que tu acha que a nega tá tomando Eu vou, vou caceteando, cacacê, caceteando Eu vou, vou caceteando, cacacê, caceteando Vai, 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 vai Apresento pra você DJ Léo LG Esse é o Guimax É o canarão Puta que pariu Tá ruim de aturar em DJ Léo LG É o Guimax Quando o PH sega no Youtube Fudei